Você tá procurando roupa indiana, legal? Aqui na Junéfa, na José Paulino, você vai encontrar, além de roupas indianas, é claro, eles fabricam roupas femininas de qualidade, tem várias peças, blusas, saias, calças, tudo classe A e o preço sempre lá embaixo. Bom, eles já fizeram promoção do Shop Tour, estão voltando e agora você vai poder aproveitar aqui, ó. Bom, como eu falei em roupas indianas, tem essas saias, você vai pagar só R$ 6,99, gente. Tem muitas estampas diferentes, R$ 6,99. O mesmo preço, esse já é de confecção própria aqui da Junéfa, vestidos em viscose estampados com botãozinho, você amarra atrás, tem várias estampas diferentes também pra você escolher. Só R$ 6,99, preço de fábrica. Aqui você vai encontrar por R$ 4,00, R$ 4,00 tem um shortinho em viscose estampada, ou então saias com botãozinho mais compridas em várias estampas diferentes, ou então você pode aproveitar também as regatas, R$ 4,00. Só que é o seguinte, nessas peças aqui, você levando três, paga só R$ 10,00. É barato demais. Preço de loja de fábrica. Aqui tem várias peças indianas também, a partir de R$ 14,00, que seria o preço desse coletinho. Mas você vai encontrar também saias, tem calças, macaquinhos, vestidos, várias peças indianas que eles importam diretamente pra você. Bom, Baby Look, tem bordados, tem estampados, tem nessas duas opções de cores aqui, saindo só por R$ 2,99. Venha rápido, porque essa promoção é de arrebentar. E aqui você vai encontrar bermudas em viscose estampada também, fabricação própria da Junepa, saindo por R$ 4,99. E a promoção de arrasar vai até sexta-feira ou final do estoque. A loja tá sempre assim, lotada. O preço é bom mesmo. De segunda a sexta, das 7h30 até as 18h, sábado, das 8h às 15h, domingo, não abre, tá? José Paulino, 218 e 220, no Bom Retiro. O telefone da Junepa é 220-2870. Fala, Ivaga, você queria falar alguma coisa? Tudo certinho? Então, venha pra Junepa e olha, preço especial e condições pra revendedoras. Se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum.